MÚSICA 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 E realmente eu achei muito bacana as ideias que tivemos aqui Por isso que eu decidi trazer aqui pro canal, né, cara Porque o cara tem realmente muito talento e fez esse documento, deu trabalho, tenho certeza Então, mano, eu quero que vocês vão lá e sigam ele Porque, mano, ficou muito bacana todos esses conteúdos aqui inseridos Vamos lá New Game Mods, novos modos de jogo Temos aqui basicamente cenário O que seria esse cenário, né, cara Talvez aparentemente já tínhamos presentes em umas versões passadas Como International Deluxe, Superstar, Soccer Esse modo cenário aqui basicamente tem 12 desafios aqui E dependendo do número de estrelas Sim, é correspondente à dificuldade do modo, né Estrelas eles te dão basicamente desafios, né, cara Pra vocês irem conseguindo vencendo E me pareceu ser bem bacana Apesar de ser um jogo bem antigo Eu não sei como eles iriam incluir isso na virtual versão Na atual geração, né, pessoal Mas eu curti pra caramba esse modo E parece ser bem divertido, né, mano, né, pessoal Aqui também temos Penalty or Touch Que são... É, isso daí eu joguei e tudo mais São opções pra vocês entrarem, né A partir de vocês terem a exibição aqui, ó Exibição Daqui é a opção pra vocês entrarem direto nos pênaltis Isso jogava muito Que tinha principalmente no Play 2, né, pessoal Que vocês conseguiam, sim Já fazer uma partida de pênaltis direto Vocês escolhiam as equipes Escolhiam os batedores E já faziam uma partida de pênaltis, né, mano Isso era bem legal Muitas pessoas gostam de jogar Exclusivamente o modo pênaltis, né E sair um pouco da mesmice de fazer partidas Eu vejo que tem muitos amigos Que eles curtem bem mais jogar as partidas de pênaltis Do que toda hora ter que ficar fazendo uma partida Para chegar aí sim no final do modo de pênaltis Então se tivéssemos o modo Realmente de pênaltis Exclusivamente pra vocês irem lá, entrarem E escolherem as equipes E jogarem os pênaltis seria bem mais simples Eu acho que não seria uma coisa que daria trabalho, né Clube Boss, que pelo que eu vi É chefe de equipe, né, pessoal Diretor de equipe Aqui, ó Tira um PESM12 Eu também não conseguia jogar, né, cara Só comecei a jogar a partir do PESM13 Para o Xbox Então, pelo que parece, Clube Boss Você irá assumir a direção de um clube, né O seu primeiro desafio será Assistir o clube às partidas E ter instruções Para comandar o staff É tipo um negócio assim, né, pessoal Não consegui ter Vem que tá muito pequeno Eu não tô conseguindo ler Mas é basicamente isso, né, mano International Challenge Que são desafios, né, pessoal Internacionais Também o modo comunidade Isso eu julguei pra caramba, né, cara Que vocês conseguiam se jogar com seus amigos Escolher as equipes e tudo mais E colocar quantos jogadores vocês quisessem E fazer um torneio interativo com eles, né, pessoal Eu joguei muitos poucos esses modos Como eu falei pra vocês Comecei a jogar no PESM9, né, mano Então alguns modos antes disso Eu não tive muito acesso, né Casa e fora Isso aqui provavelmente é Casa e fora É duas mãos Partida a ida e partida a volta Que temos no FIFA Isso atualmente Vocês terem a opção de jogar com seus amigos Ou solo Jogar a partida E volta, né, cara Com os gols fora de casa Com o placar somatório e tudo mais Então isso também seria bem legal Se tivesse, né, mano Random Select online Então pelo que parece É aquele modo partida rápida Partida rápida não, né, cara Partida aleatória Que é tipo O modo Footdraft Muitas pessoas Nomeiam com o modo Footdraft do PESM9 Eu acho isso muito errado Porque já tínhamos Esse modo bem antes Do footdraft sonhar em existir, né, cara Que é um modo muito bacana Que infelizmente Não temos esse modo online Também temos aqui O modo juiz Que, cara O modo juiz Eu já trouxe essa sugestão Há uns anos atrás, né, cara Quando eu falei sugestões para o FIFA Eu falei assim Que seria legal ter um modo juiz Um carreira juiz Imagine, cara Eu não sei como eles iriam incluir Como seria a vida do juiz E tudo mais Mas o modo carreira juiz Também seria a chute bola, né, cara Imagina vocês comandando, sim O seu juiz O seu árbitro Na carreira dele de juiz Sendo xingado Como normalmente os árbitros são Pelas torcidas, né, pessoal Mano, ia ser legal Se eles retratassem assim Também a vida de um juiz Né, mano Imagine, para muitas pessoas Pode ser uma coisa meio Nada a ver Mas seria divertido, né, cara Seria divertido vocês comandarem Uma partida como um juiz, né, velho Dar falta quando vocês quiserem Dar vermelho, amarelo Ia ser muito bacana Eu tenho certeza que eu iria utilizar Mais para zoeira Do que para jogar sério, né, cara Mas se tivesse um modo carreira Para juízes, mano Ia ser muito bacana Master League Online Esse é o modo mais pedido Sem dúvida nenhuma, né, pessoal O modo que já esteve presente No PES 2013 Eu joguei bastante E é um modo muito bacana Que fez o jogo vender muito mais Do que o MyClub faz Atualmente Muitas pessoas, inclusive, pedem A substituição do MyClub Pela Master League Online, né, cara Que era um modo muito mais divertido Do que o MyClub atualmente Então Master League Online Seria um acréscimo gigantesco Para o game, né, pessoal Caso fossem inseridos E, mano, não é possível Que eles não veem isso A comunidade pede muito O retorno desse modo Assim também como O criador de estádios E tudo mais Acontece que não vê isso Quem pegou essa época Da Master League Online Tem que admitir Que tínhamos um modo Com muito mais opções E era bem mais divertido Do que o MyClub é atualmente, né Cup Final é modo... De Copa Final, né A final da Copa Em modo partida rápida Vocês terem como É retratado aqui O FIFA 20 atualmente Vocês podem escolher um torneio E jogar a final do torneio, né, cara No modo partida rápida Então seria bem legal Se isso fosse inserido, né O FIFA tem, é claro Tem bem mais opções De torneios de Copas Do que o PES atualmente, né, pessoal Porque os outros As outras sugestões Anteriormente feitas Dariam mais impacto ao game E realmente fariam Um back maior Isso daqui eu acho Que se fosse inserido A galera ia gostar Mas não ia jogar muito E aqui também já se encerra O modo de jogo, né, pessoal Realmente só foi Essas pequenas sugestões Que foram sugeridas por ele Mas eu tenho algumas aqui Que eu anotei também Que eu acharia muito legal Se fossem inseridas Eu vou explicar pra vocês Porque quanto a essas, pessoal Já temos um pronunciamento oficial Da Konami Caso elas possam Ou não ser incluídas, né Quanto ao modo história Bom, pessoal O modo história Como eu falei pra vocês Já há alguns anos atrás A Konami disse, assim Que já estuda há muitos anos Trazendo o modo história Ao game Como a EA Sport Já traz desde o FIFA 17 Porém o trabalho que eles desenvolviam Para a nova e antiga geração Limitava muito esse modo Já faz alguns dois anos Que eles não lançam mais Para a antiga geração, né, pessoal E pelo que parece Segundo o que eles mesmos falaram Né, pessoal Eles já podem sim Estar possivelmente Trabalhando nisso Para quem sabe Incluir no PES 2022 Para o PES 2021 Infelizmente Isso é muito difícil de acontecer Realmente pelo que eu falei No vídeo de ontem, né, cara Que é muito difícil Termos incluído O modo história Já no PES 2021 Porque realmente Será um game Sem grandes alterações Mas como eu falei para vocês Se estivéssemos no modo história Como foi o PES 2013 Incluído dentro do Roma Estrelato Porque, na minha opinião, cara O que tínhamos no PES 2013 Era quase um modo história Tínhamos muitas opções Treinamento Tínhamos até Como escolhermos O nosso empresário Então, cara Tínhamos um modo Completíssimo Se fosse incluído O modo história Dessa forma No Roma Estrelato Tenho certeza que faria muito bem Ao game Eu já trago essa sugestão Já há 3 anos E a economia até agora Não fez isso, né, cara Então, não precisa nem ser No modo história Como foi o Alex Hunter Como foi o Alex Hunter Da EA Sports Eu gostaria muito Que eles incluíssem O modo mais completo No Roma Estrelato Que já poderíamos também Considerar como modo história Porque o que tínhamos No PES 2013 Era algo de outro mundo Muito melhor do que Temos em comparação Ao PES 2020 7 anos depois, né, cara Só para vocês terem Uma primeira ideia Quanto ao modo futsal Também Esse foi um rumor Lá no PES 2019 Se eu não me engano Quando estava para sair O PES 2019 Surgiu sim o rumor De termos o modo futsal Também inserido, né, cara Antes mesmo da EA Sports Anunciar o modo futsal Tivemos essas imagens vazadas, né, cara Que vocês estão vendo na tela Que para muitas pessoas Eram imagens oficiais Porém, é claro Tivemos Após fazermos umas pesquisas Inclusive eu trouxe esse vídeo Para o canal Caso você queira ver E estará aqui no primeiro card Aqui acima O pessoal O card passando E que eu trouxe para vocês Que era infelizmente Uma fake news Não é uma fake news Mas era uma arte Feita por um fã Que a galera começou a compartilhar Como coisa vazada, né Como se fossem imagens vazadas Do PES Só que era realmente Uma arte feita por um fã, né, mano E isso infelizmente Não foi para frente Como vimos, né, pessoal Não tivemos modo futsal Nem no PES 2019 Nem no PES 2020 E possivelmente Não teremos também Nos PES que viram daqui para frente Mas seria um modo E tanto para ser incluído, né, cara A gameplay que temos atualmente No PES 2020 Encaixaria certinho também Com o modo futsal, mano Seria algo de outro mundo E mais uma sugestão, né, pessoal Que eu trago Assim como temos um mais cilado Isso nós já temos presente no game, né, pessoal Porém, é feito de qualquer jeito Ninguém nem dá atenção Para esse modo, né, mano Que eu acho muito divertido Porém, é muito mal feito, né, velho Que no caso É o mais estrelato goleiro O mais estrelato goleiro É um modo bem divertido Quando a bola chega, né, cara E vocês podem considerar comigo, né, mano Que quem já fez O mais estrelato de goleiro Viu, mano O desastre que é no PES, né, cara No FIFA nós pelo menos Podemos ir lá E mexer nas opções Para conseguir fazer Outra equipe atacar mais Só que quem faz O mais estrelato de goleiro Nunca vai para frente Por quê? Porque é muito tediante, né, cara É muito tediante A bola nunca chega para vocês O teu time também nunca ataca Realmente devido a isso Porque as duas equipes Estão jogando no mesmo nível Que você selecionar Se você selecionar Para jogar no Lenda Ou no Estrela As duas equipes vão jogar No mesmo nível Então elas vão ficar muito parelhas E ficam parelhas até demais, né, cara Tanto que a bola nunca chega Para você defender E também a sua equipe nunca ataca E eu já tentei fazer O modo mais estrelato goleiro Eu sou goleiro na vida real Então, mano Eu curti pra caramba essa ideia Eu comecei Eu falei, mano Eu comecei 100% hypado Porém passou 4, 5 partidas Eu não aguentava mais, né, cara É um modo muito tediante, né, velho Mano, o conceito é legal É muito divertido Vocês jogarem no gol Vocês começarem uma carreira no gol Porém ninguém nunca vai para frente Porque é um modo muito tediante, né, velho Se eles dessem uma atenção maior Fizessem um balanceamento Você joga um time brasileiro Contra o time europeu, pelo menos O time europeu, óbvio, é mais forte Então irá atacar mais Isso seria muito legal Que eles dessem essa intenção Porque é um modo que não vai para frente Se você já fez Você não conseguiu sobreviver 2 anos nessa carreira, né, cara Se o mais estrelato do jogador Já é algo tediante Imagine só o goleiro, né, mano E é pior que é uma ideia legal É um jogo divertido, né, mano Porém realmente muito tediante Vocês jogarem esse modo Vocês ficam lá meia hora parado com o controle Esperando outra equipe atacar E ela nunca ataca Seu time também nunca ataca E fica por isso mesmo As partidas acabam tudo 0x0, né, mano E eu já tentei Eu tenho probabilidade Porque eu já tentei milhões de vezes Começar uma carreira goleiro E eu nunca aguentava jogar aquele modo Do jeito que era, né, pessoal Então se eles incluíssem Um modo mais bacana Um modo mais balanceado, né, velho Que não seja, assim, realmente Lenda contra lenda E fica lá aquela coisa Perde bola, perde bola, perde bola E ninguém nunca chega ao gol, né, mano Então se isso fosse melhor feito Tenho certeza que Muitas pessoas iriam curtir jogar, né, cara E aí, pessoal Incluir mais três ideias Fora a que ele incluiu Aqui nesse sumário Que eu acho que se ele incluísse Nesse sumário aqui Nesse sumário não, né, cara Nesse documento Tenho certeza que as pessoas Iriam curtir pra caramba também E se a Konami, é claro Incluísse todas essas ideias Que eu passei a vocês nesse vídeo Tenho certeza que o jogo Iria muito pra frente Iria vender bem mais É claro que não daria pra incluir todas elas Porém, se a Konami incluísse a maioria E a maior parte delas Eu sei se que a galera curte pra caramba Iria, quem sabe, voltar a comprar o PES, né, cara Podem ver a maioria das ideias Se não todas as ideias Que ele sugeriu aqui nesse documento São ideias que já esteve presente PES versões atrás, né, cara Então não dá pra entender, né, cara A Konami simplesmente vai lá Retira o modo que é jogado Retira outro modo que é jogado pelas pessoas Retira outro modo E o jogo fica capado, né, mano Então realmente seria bem legal Que a Konami desse maior atenção Para os modos de jogo Que é o que faz o jogo sobreviver, né, cara Se o jogo não tem modo de jogo Nós jogamos dois, três meses E o jogo já morre, né, velho Porque os poucos modos de jogo Nós já jogamos todos E já enjoamos, né, cara Então isso que o jogo precisa ter Pra sobreviver Variedades, né, cara Variedades que façam o jogo sobreviver O ano todo até a próxima versão sair Então esperamos que a Konami Invista bastante esse ano Nos modos de jogo Coisa que nós não pedimos tanto Coisa que também nós nem vemos A Konami tanto falar sobre isso Os modos de jogo É algo totalmente esquecido por eles Só vemos eles falarem sobre gráficos Sobre sei lá o que Sobre chuteiras, faces Mas nós nunca vemos falar nada Sobre modos de jogo Que realmente, querendo ou não É o ponto mais importante De um jogo de futebol, né Apesar de que nos comentários Uma ideia pra você que você tenha Sobre modos de jogo Que quem sabe eu possa trazer Uma parte dois, né, mano Que eu curti pra caramba De falar sobre novos modos de jogo Trazer sugestões E essa lista de desejos Eu vou por aqui, pessoal Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Deixa o seu like Se inscreve no canal também Pra não perder nenhuma informação Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau